Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Pedidos de informação, pedindo informação 133, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da data, prazo ou limite que os processos anteriores a 2019, que eram públicos no SJP, tenham seus documentos disponíveis novamente para visualização, em discussão. Presidente. Com a palavra do deputado Bruno Souza. Esse é um pedido que faço, porque, infelizmente, já conversei com o secretário sobre isso, que infelizmente os processos anteriores a 2019 não constam mais no SGP, ou seja, nós não podemos mais consultar esses processos que são anteriores a 2019, que pese a eventual boa vontade da secretaria nos disponibilizar, quando o pedido, um processo, essa não é a forma adequada. A transparência exige acesso a esses documentos. Portanto, faço esse pedido de informação para entender quando que vão atender esse pedido de retomar, colocar outra vez de volta no sistema esses processos que são anteriores atualizados a 2019. E veja, não estou nem falando processos muito antigos, estou falando 2019. Nós precisamos ter acesso a esses processos para fazer a nossa boa fiscalização aqui nessa casa. Encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 138, atua deputado Ismael dos Santos. Solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca da reforma da Escola de Educação Básica Orlando Bertoli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 139, atua deputada Paulinha. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da existência de projetos referentes a uma nova construção da Escola de Educação Básica Nita Garibaldi, no município de Itapema. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 140, atua deputado Jessé Lopes. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos valores recebidos do Governo Federal exclusivamente para o combate ao Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 113, autor deputado Fabiano da Luz, apelando ao Presidente da República e demais autoridades que sejam revistos o fechamento ou a transformação das agências do Banco do Brasil no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Senhor presidente. A palavra o deputado Fabiano da Luz. Apenas para conhecimento dos colegas deputados e de quem nos acompanha, este fechamento de agências do Banco do Brasil anunciado pelo Governo Federal significa na grande Florianópolis a transformação de uma agência em posto de atendimento, fechamento de duas agências e um posto de atendimento em Chapecó, fechamento de uma agência, Blumenau, fechamento de posto de atendimento e transformação de duas agências em posto de atendimento. Na regional de Joaçaba, fechamento de dois postos de atendimento, Salto Veloso e Ouro, transformação de duas agências em postos de atendimento, Ibicaré e Lebon Regis. Na regional de São Miguel do Oeste, significa transformação de agência em posto de atendimento em Caibi e Romelândia. Na regional de Concórdia, fechamento de postos de atendimento e transformação de três agências em postos de atendimento, ou seja, fecha Passos Maia, transforma em posto de atendimento Irani, Piratuba e Vargião. Na região de Araranguá, transformação de agência em posto de atendimento em Timbé do Sul. Na regional de Criciúma, transformação de agência em postos de atendimento em Morro da Fumaça. Então, nós estamos falando aqui em redução da estrutura de bancos públicos em municípios onde é estratégica a manutenção destas agências. Encerrada a discussão. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Com as comemorações de praxe do deputado Fabiano da Luz. Aprovado. Moções 114 e 115. Autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando o soldado Cardoso do BOP pelo salvamento de duas crianças em situação de afogamento na praia do Campeche e os policiais militares Cabo Hélder e soldado Roger, que salvaram a vida de um cidadão que atentava contra a própria vida. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 116. Autor deputado Coronel Mocelin. Apelando ao ministro da Saúde que priorize a vacinação contra a Covid-19 dos policiais e bombeiros da linha de frente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 117. Autor deputado Jerry Comper. Cumprimentando o doutor Almiro da Costa pelos 38 anos de trabalho prestado junto à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 118. Autor deputado Paulinha. Apelando ao ministro de Estado do Meio Ambiente e ao presidente da ANP pela retirada da Bacia Potiguar próximo a Fernando de Noronha do processo de leilão para exploração de petróleo e gás. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Voto contrário. Deputado Bruno Souza. Aprovado por maioria. Moção 119. Autor deputado Paulinha. Apelando aos presidentes da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal que viabilize a mudança do local da Polícia Rodoviária Federal do município de Itapema para o município de Porto Belo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 120. Autor deputado Paulinha. Cumprimentando o senhor Fernando da Silva Comim pela reeleição como procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 258. Autor deputado Bruno Souza. Solicitando ao presidente do Instituto do Meio Ambiente Santa Catarina informações acerca de multas aplicadas à CASAM. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 262. Autor deputado Paulinha. Solicitando ao presidente da CASAM informações acerca das providências que estão sendo tomadas para a recuperação ambiental da Lagoa da Conceição no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presença comunica e deferem os seguintes requerimentos. Requerimentos 246 a 257, 259 a 261 e 263 a 282. Esta presença comunica e quem encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 334 a 374. Vindo a ordem do dia, passamos as explicações pessoais. Os primeiros 10 minutos será ocupado pelo deputado Volney Weber. Capricha, deputado Volney Weber. Levanta a mão para o céu, pede a bênção para Nossa Senhora. Agora o homem vai subir e viajar, decolar na tribuna da Assembleia. Muito bem, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros. companheira Tirce, Paulinha. A todos que estão aqui presentes, a todos que nos acompanham também pela TVA ou pela internet e assim por diante. Venho ocupar essa tribuna no dia de hoje, deputado Fabiano. para falar um pouco que nós, nesse momento, estamos vivenciando algo antes nunca vivenciado, nem por nós e nem pela nossa geração, nem pelos nossos avós e muito menos pelos nossos bisavós. momento de incerteza, momento de medo, enfim, mas, com a graça de Deus, acredito que vamos superar tudo isso. Mas no dia de ontem, além de tudo isso, nós fomos surpreendidos na nossa região sul, o nosso estado no todo, pela triste notícia do falecimento de um grande companheiro, Genésio Goulart. Então, nesse momento, eu venho usar essa tribuna para transmitir aqui os meus mais sinceros sentimentos à família do meu nobre colega e ex-prefeito de Tubarão, Genésio Goulart, falecido ontem em decorrência de complicações depois de uma cirurgia. Genésio, Genésio este que lutava desde 2009 contra uma doença degenerativa, mas quero usar aqui esse espaço para enaltecer o grande legado desse amigo que muito fez pela região sul de nosso estado. Genésio, Genésio, ele visitou em minha casa, ele fez uma visita à nossa família, ele foi na sua campanha para deputado no nosso município e me convenceu, depois de conhecê-lo, depois de ouvir ele um pouco, me convenceu naquele momento, e foi a primeira vez que eu coloquei meu pé na estrada, nosso presidente Mauro, para pedir apoio político ao cidadão da nossa região. Genésio me causou bastante orgulho, pelo trabalho, pela simplicidade, pela humildade que tinha de conduzir o seu trabalho aqui nessa casa. O respeito que ele tinha pelo cidadão, o carinho que ele tinha pelas pessoas, em defesa das causas que vinham em benefício do seu próximo. Genésio, ele começou sua vida política como vereador de Tubarão, entre 92 e 96. Em 97, ele foi eleito prefeito do município, do maior município da nossa região, da Amurel, cidade de Tubarão, cidade azul, entre 92 e 96. Aliás, em 97 foi eleito prefeito dessa cidade, onde ficou até o ano de 2000. Ele também teve a graça de presidir a Associação dos Municípios da região de Laguna, a Amurel, entre 99 e 2000. E também a Cooperativa de Identificação Rural, a Nita Garibaldi, a Sergal. Essa sim, por um longo período, 95 a 2013. Isso mostra realmente a pessoa que era Genésio, a credibilidade que tinha e o trabalho que exercia perante a uma entidade. Entre 2003 e 2011, atuou como deputado estadual pelo MDB. Inclusive, é de sua autoria o projeto que proibiu o uso de capacetes e qualquer outro objeto que dificultasse a identificação do cidadão dentro de um estabelecimento comercial ou público, que em 2008 foi transformado em lei aqui nesta Casa. Uma grande parte, aliás, uma grande perca para o nosso Estado. No dia de ontem, em Tubarão, os tubaronenses e muitas outras pessoas da nossa região demonstraram o grande carinho que tinham pelo Genésio. Eles se manifestaram de diversas maneiras, mas uma até que me chamou muita atenção, foi uma grande carreata que aconteceu para, no último momento, homenagear essa grande pessoa que foi o Genésio. Grande pessoa, mas também muito humilde. foram maneiras encontradas, maneiras encontradas que esse povo teve a oportunidade de, no último momento, demonstrar realmente o grande carinho que tinha por ele. carinho este que foi conquistado, carinho este que, ao longo do tempo, através das suas ações e seu comportamento, foi se intensificando. Então, quero de forma muito triste, mas também com alegria, de ter a oportunidade de ter a oportunidade de hoje estar representando a região aonde o Genésio foi e será, com certeza, mesmo lá de cima, um grande líder. Então, a Genésio Goulart, finalizando, quero dizer, deixando aqui os meus mais sinceros sentimentos à família e que Deus conforte o coração deles nesse momento tão difícil. Mas, finalizando, dizendo, Genésio Goulart, um grande homem que deixa um grande legado. Deixo aqui meu grande abraço a todos. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra ao deputado Gessé Lopes. Obrigado. Presidente, caros colegas, o Brasil, definitivamente, não é um país sério. Eu não posso deixar hoje de me manifestar sobre as coisas que aconteceram, estão acontecendo hoje. Eu posso ir preso, mas jamais deixarei de representar as pessoas que me colocaram aqui de forma espontânea. Ontem, a Bolsa de Valores despencou, o dólar subiu, e tudo porque um ministro, de forma monocrática e política, decidiu livrar, safar o cara mais corrupto que este Brasil já viu. De um governo mais corrupto da história do nosso país. E ele absolveu, ele absolveu de quatro condenações o ex-presidente Lula, e ainda tem mais seis, mais seis investigações a caminho, e mais seis investigações. É um tapa na cara do catarinense, um tapa na cara do brasileiro, e agora temos aí o Lula livre e elegível depois de ser condenado por quatro vezes, por corrupção e por lavagem de dinheiro. E é uma audácia desse ministro, ao dizer que, ao mencionar a situação como um suposto, um suposto ato ilícito, um suposto ato ilícito depois de quatro condenações, que passou por três instâncias, e dizer que é um ato de suposto ilícito por parte do presidente. Que mané, que mané suposto, depois de ser condenado por quatro vezes, em quatro instâncias, vim dizer que é um suposto ilícito. Depois de anos de investigações, depois de milhões de recursos públicos investidos em investigações, depois de mais de quatro bilhões de recuperação de dinheiro público da Lava Jato, depois de quatro investigações, não me canso de repetir, depois de quatro condenações, depois de todo esse tempo, vem um ministro petista, petista, dizer, depois de todo esse tempo, que o TRF4 não é o órgão competente para julgar o Lula, depois de todo esse tempo. E isso, o ministro Fachin só pode achar que o povo é palhaço. só pode achar que o povo é palhaço. Mas eu sei o que é isso. Se chama apadrinhamento político. Infelizmente, esse tipo de processo, como é feito a escolha dos nossos ministros da STF, é através de apadrinhamento político e nada mais está sendo feito agora do que retribuindo o favor. Não tem outra explicação. E eu vou mostrar aqui um vídeo que mostra o porquê que eu estou dizendo e afirmo que um ministro que antes era só um advogado, nunca julgou ninguém, porque era só um advogado, nunca foi juiz, nunca julgou ninguém e agora está dizendo que a pessoa mais corrupta do Brasil não cometeu crime algum. Por favor, pode passar o vídeo. Após a decisão de Fachin, internautas recordaram que em 2010 o ministro pediu votos para a então candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff. No vídeo, Fachin fala ao microfone para um auditório lotado de apoiadores da petista. Vamos relembrar. Eu tenho em minhas mãos o manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para conseguirmos juntos na construção de um governo que queremos. É o governo que preservou as instituições democráticas e jamais transigiu com autoritarismo. Um governo que não tentou alterar casuisticamente a Constituição para buscar um novo mandato. Um governo que sempre escolheu para chefe do Ministério Público Federal o primeiro da lista, TRIPS, elaborada pela categoria e não alguém de seu convívio com a imprensa. Os alimentos criaram um mercado seguro para os pequenos produtores agrícolas, preferencialmente organizados em cooperativa. Entendemos, portanto, que muito mais que uma candidatura, o que está em jogo é o que foi conquistado. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir a nossa visita. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Será que ninguém está vendo essa parcialidade do ministro? É isso aqui, que o povo brasileiro está se sentindo com o nariz de palhaço depois de acompanhar todo o processo de investigação, comemorar que a corrupção acabou ou diminuiu muito no Brasil. A gente tem que ver uma decisão política de um padrinho do PT liberando o Lula. Ninguém faz nada. Cadê os senadores do Brasil? Estão tudo coçando, que não fazem nada, que não vê a parcialidade de um ministro. É vocês, senadores, que não têm um conculhão para abrir um processo de impeachment, uma investigação de um ministro do STF, meu Deus do céu. É isso aqui, estão acabando com a justiça. Hoje, eles estão julgando o Moro com as divergências que eu tenho com ele, mas estão julgando o Moro como dando uma suspensão pela parcialidade do julgamento. Isso aqui é o quê? Isso que aconteceu ontem não é parcialidade. O cara que é indicado pelo PT é salvando o Lula de quatro condenações. Infelizmente, a justiça está se acabando no Brasil. E eu não quero nem ver o precedente que isso vai causar, porque se o Lula é inocente, não tem petrolão, não tem eletrolão, não tem mensalão, eu quero ver quantos dirceus, palocis, vacares vão querer também ser soltos e livres. Isso é lamentável, senhores, é lamentável. Obrigado, presidente. Dando continuidade em explicações pessoais, Ada de Luca, por 10 minutos, deputado. Pois não, deputado Ada. Vou ligar o áudio, deputado. Ainda não. Deputado Ada, por favor, liga o áudio. Está ligado? Agora sim. Senhor presidente, boa tarde, senhores parlamentares, boa tarde, e a todo o cidadão que assiste a nossa TVA. Nunca, que nunca nos falte coragem e disposição para lutarmos pelos nossos objetivos. que nunca nos faltem fibra, garra. Na linha de frente do combate ao coronavírus, as mulheres estão mostrando a sua força. Sejam com profissionais da saúde, agentes comunitários, cuidadoras, cientistas e até mesmo líderes nacionais, exemplares e eficazes. mesmo carregando fardos desproporcionais, as mulheres oferecem contribuição fundamental neste momento de pandemia. O tema definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para o Dia Internacional da Mulher em 2021, foi Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual e melhor no mundo do Covid-19. isso que buscamos, a igualdade. Essa igualdade passa por onde? Pela participação plena e efetiva da mulher na tomada de decisões na vida pública. Também não podemos esquecer pela eliminação da violência de gênero. Eu defendo um pacto pelo direito das mulheres para protagonizar a tomada de decisão em todas as áreas da vida, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja como profissional liberal, no seu serviço público, enfim, onde ela quiser. Defendo também a remuneração igual, divisões iguais de trabalhos domésticos, que hoje em dia os jovens casais já estão praticando, graças a Deus. Fim de todas as formas de violência, sejam elas físicas ou psicológicas ou financeiras. acesso pleno ao serviço de saúde. Diante dos desafios enfrentados pela pandemia do coronavírus, as mulheres demonstraram suas habilidades, conhecimentos e capacidade para liderar os esforços de respostas do COVID-19. Nós temos exemplos muito positivos de nações chefiadas por mulheres. As primeiras ministras da Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Islândia e da Nova Zelândia. Além das presidentes da Etiópia e da Eslováquia. Nesses países, o trabalho é referência mundial na resposta às questões de saúde e dos impactos socioeconômicos que nós aqui estamos vivendo. Mas as mulheres são chefes de Estado e do governo são apenas de 20 países, ainda muito pouco em todo o mundo, de acordo com as informações da ONU. É muito pouco, muito pouco mesmo. Ainda levando em consideração os efeitos do coronavírus, as mulheres estão enfrentando um aumento, companheiros e amigos e parlamentares e ouvintes, que é gravíssimo o retrocesso, o aumento na violência doméstica, tá? a sobrecarga de tarefa de cuidados não remunerados, ou seja, cuidar da casa do filho e do marido e ainda apanhar. O aumento do desemprego e da pobreza, isso está violentamente. Muito de acordo com o relatório de Gênes 2020, as mulheres são maioria em oito importantes áreas de pesquisas científicas no Brasil, incluindo medicina e enfermagem. também são maioria na linha de frente da saúde, mas são minoria nos espaços de comando e tomadas de decisão, isso é triste. Então, minhas colegas, meus colegas, para defender o direito das mulheres e alavancar o potencial da liderança feminina, as visões de mundo das mulheres devem ser integradas na formulação de políticas públicas em todas as esferas. Vamos trazer o assunto para cá, para essa casa, para a casa das leis. Ao longo de quatro mandatos enquanto deputada estadual, eu apresentei vários projetos que trazem impactos direto na vida da mulher e de homens de Santa Catarina. Para não ficar cansativo, citar apenas alguns, certo? A lei de 2007 que cria a Semana da Saúde da Mulher. A lei de 2009 que autoriza os convênios públicos para a realização de campeonatos de futebol feminina. A lei de 2020 que cria a Delegacia Virtual da Mulher, que é muito boa. A lei de 2020 que cria o programa Atenção às Vítimas de Estupro. O projeto que autoriza a realização gratuita de cirurgias reparadoras de sequela em mulheres vítimas de violência que ainda está na CCJ. Projeto que cria o Fundo Estadual do Enfrentamento de Violência contra as Mulheres ainda na CCJ. Projeto que institui a política pública da menstruação sem tabu que está na Comissão de Educação. Projeto que institui o programa de orientação de entrega voluntária de bebês para adoção ainda na CCJ. Projeto que institui o auxílio emergencial e financeiro a atender as mulheres que estão asseguradas pelas medidas protetivas que ser de muita importância durante o período de calamidade pública em função da pandemia do Covid-19 ainda na Comissão de Finanças. Enfim, isso sem contar as iniciativas das demais colegas mulheres parlamentares e dos parlamentares homens também, mas a nossa bancada feminina tem tido uma grande atuação no qual eu tenho até mais um mês o privilégio de presidir. Como eu disse logo no início é necessário ter coragem para enfrentar os desafios que se colocam no caminho da sociedade para que ela seja mais justa mais humana e mais igualitária. Bom, mas retomando o assunto tão falado por mim aqui há um ano e tanto desde o começo eu era até chata eu acho que vocês me chamavam de chata quando eu pedi a palavra vamos nos aprofundar mais um pouco ainda nessa situação específica do coronavírus no qual também fui vítima e não fui uma vítima doméstica fui uma vítima hospitalar nós estamos vivendo numa situação desesperadora eu acho que todos inclusive receberam hoje uma correspondência um ofício uma carta aberta dos maiores hospitais aqui de Florianópolis fechando as portas então a situação é desesperadora imagina os hospitais públicos como não estão eu li uma entrevista do prefeito de lajes senhor antônio serão ex-colega nosso e disse o seguinte nós não podemos deixar de agir daqui uns dias daqui a pouco não vai faltar só o bem vai faltar lugar para enterrar os nossos mortos eu estou falando de enterrar os nossos mortos mas ele falou pova no cemitério mesmo é uma declaração muito forte chega a doer chega a arrepiar entende mas no fundo colegas é muito verdadeira diante do pior momento da pandemia nós temos que parar de tomar decisões erradas temos que parar de dourar a pílula os nobres os nobres colegas sabem o que significa a expressão dourar a pílula basicamente significa melhorar a aparência botar corta corta corpos entendeu então quer dizer é triste temos que parar de maquiar essa situação remédio amargo é doloroso mas precisamos administrar esse remédio cada vez que adiamos as decisões certas mais gente morre mais empresários quebram mais pessoas ficam desempregadas quando para as experiências de sucesso em outros países do mundo por exemplo Israel e Estados Unidos eles precisaram de uma coisa básica e primordial prevenção com uso de máscara álcool gel e luva isolamento quer dizer não é ficar trancado dentro do quarto não mas não tem aglomeração que aqui no Brasil está uma vergonha os metrôs em São Paulo estão uma vergonha no Rio de Janeiro nós é porque não tem metrô entendeu mas os ônibus também lotados estão uma vergonha vacinação em massa vacinação urgente aqui no Brasil nós não temos a certeza sobre essa questão da vacinação é uma coisa meia vaga então tá vai demorar muito para que tenhamos vacinação em massa no Brasil eu não acredito deputado que isso chegue rápido essa vacinação rápido antes de tantas vidas serem enceifadas agora surge a notícia de que três prefeitos querem comprar três milhões não que prefeito vão se unir para comprar três milhões de vacina fiquei muito feliz com essa com essa notícia como também já sugeri lá atrás um consórcio dos estados Paraná Rio Grande do Sul e Santa Catarina aos governadores né mas aí me parece um minuto deputado para concluir deputado liga o microfone deputado autorizado mais um minuto deputado para concluir por gentileza tem problema de áudio novamente gostaria de expor com mais veemência a minha visão política e a minha visão de mundo mas não quero contribuir para o acerramento da politização quero ir pelo caminho oposto que é a hora de ouvirmos as vozes da ciência e de calarmos as vozes dos negacionistas hoje o momento é de debate político enfim nós precisamos de várias ações e em conjunto como o tempo me está já praticamente ceifado né vamos dizer assim essa conta não pode pesar ainda mais sobre os ombros da nossa gente sobre os ombros de quem paga imposto nós temos que ter solução rápida imediata manda aí pra mim como é que é a cara histórica obrigado deputado da ADA por 10 minutos deputada Paulinha 10 minutos Paulinha se os diretores vão ganhar os 6 salários que terem cumprido como se tivesse cumprido a meta pela ordem presidente eu estou inscrito também eu coloquei no chat ali pedindo o espaço senhor presidente ok pois não deputado está inscrito está inscrito a Marlene também vou escrevê-la aqui deputada Marlene também está inscrito senhor presidente se me permite boa tarde mais uma vez a todas e todos aos colegas eu quero trazer aqui senhor presidente breves palavras de apoio a uma causa que é muito importante para o nosso estado de Santa Catarina hoje eu quero falar aos colegas da situação que se encontra o processo listatório que vai promover a concessão do aeroporto internacional ministro Vitor Konder em navegantes bem a concessão prevista pelo governo federal estabelece um prazo de 30 anos para a instituição que vier a cuidar a operar o aeroporto durante muito tempo com o esforço sobrenatural das lideranças do nosso estado a quem eu destaco aqui o senador Espiridão Amin o nosso querido e competente Dário Berger as vozes catarinenses se somaram para que no decurso de seis audiências públicas que foram promovidas nós tivéssemos consubstanciado os elementos técnicos que apontavam a necessária preparação da segunda pista do aeroporto no momento em que a concessão estava por ser lançada deputado Berlanda esta segunda pista foi suprimida das obrigações o movimento popular organizado aqui que faz parte do setor produtivo o município de navegantes e o próprio governo do estado hoje discute judicialmente se viu obrigado a contestar esse processo de concessão haja vista que o aeroporto de navegantes ele não pode ser tratado como um aeroclube como um local de pouso para pequenos aviões porque é isso que ele vai se tornar caso os investimentos previstos numa região que é uma das mais fortes em termos econômicos e de maior adensamento populacional não tenha esse ponto reestabelecido e eu quero aqui apenas deixar o meu apoio o meu aplauso a esse grupo que se reúne aos nossos senadores aos nossos deputados federais e fazer um apelo ao governo federal nós já providenciamos uma moção nessa casa gostaria inclusive de pedir a mais colegas que fizessem moções nesse sentido para que o governo federal realmente se sensibilize e entenda que quem tem que discutir as condições da concessão do aeroporto são as cidades e é o estado de Santa Catarina é uma contribuição uma crítica mas uma crítica que vem amparada em argumentos técnicos consistentes um pedido ético de que o governo dê um passo atrás e reestabeleça como exigibilidade também para esse processo de concessão a segunda pista do aeroporto navegantes eu quero brevemente também senhor presidente e não vou gastar os meus 10 minutos hoje fazer uma menção ao bicentenário de Anitta Garibaldi já que nós estamos no mês da mulher ela heroína dos dois mundos como é assim conhecida tem tido referências da sua passagem da sua luta do seu encorajamento muito maiores inclusive em outros países como é o caso da Itália do Uruguai nós temos um movimento sendo liderado pelo senhor Cadorin que é o presidente da associação que cuida do patrimônio da Anitta ex-prefeito de Laguna e tem feito um trabalho de promoção a eventos para o bicentenário e eu quero aproveitar aqui também agradecer o coronel Armando deputado federal que nos encontramos esses dias e ele me ilustrou de todo esse cenário um homem que é amante da história e veja a história e a cultura ela é absolutamente capaz de unir diferentes nós conversamos largamente sobre esse episódio e do quanto é importante que o estado de Santa Catarina de fato tome uma ação mais firme pelas mãos da Fundação Estadual de Cultura mais do que apenas construir uma comissão se reunir nós precisamos comemorar a vida desta que foi a nossa heroína Anitta Garibaldi é a nossa heroína nascida em 1821 faleceu antes dos 30 anos e deixou um legado que nós catarinenses precisamos nos apropriar mais a palavra concedida pela ordem para o meu amigo deputado Bruno Souza parabéns deputada por trazer o tema do bicentenário de Anitta uma grande heroína de Santa Catarina e o estado de Santa Catarina o executivo pode declarar fica como sugestão esse como o ano do bicentenário de Anitta que aliás é algo que pode ser feito e seria algo para honrar a memória dessa heroína genuinamente catarinense eu convido vossa excelência a subscrever essa indicação conosco que a nossa assessoria está preparando e lhe dizer inclusive que o estado do Rio Grande do Sul no dia 9 agora recentemente providenciou essa homenagem não podemos nós catarinenses né a terra onde ela nasceu deixar de lhe prestar essa homenagem muito obrigada deputado Bruno eu encerro fazendo pedido a vossas excelências mais uma vez nós temos cerca de deputada Paulinha pois não deputada só um minutinho já lhe concedo a parte nós nesse nesse momento temos cerca de 20 matérias tramitando na casa todas elas de ordem não polêmica mas que em algum momento ilustram a política pública para a mulher seja no espectro da violência contra a mulher no processo de empoderamento enfim matérias muitas delas de autoria nossas das deputadas mulheres mas também de alguns colegas homens o meu pedido deputado Berlanda e deputado Kennedy é que nós possamos com o presidente promover uma reunião de líderes e que nós possamos neste mês de março escolher uma data para apreciar as 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 proposições que tem ambiente de concordância na casa aquelas se porventura tiver discordância ou ferem polêmicas tudo bem mas que a gente pudesse escolher uma data ordinária já que não faríamos sessões solenes e a covid não nos permite a maior homenagem que se poderia conceder às mulheres era aprovar todas essas matérias que estão aí desde o início de 2019 e que poderiam sim ser aprovadas pelo parlamento catarinense numa sessão ordinária que tratasse especialmente desse tema palavra concedida senhora deputada Ada liga o microfone obrigada pela senhora deputada Paulinha parabéns pelos dois temas elas duas colocações pelo bicentenário de Anitta que é um sempre tem festas maravilhosas lá nesse decorrer dos anos todos todos os aniversários de Anitta são muito muito bem comemorados até o penúltimo porque o último foi ano passado 100 anos foi ano passado que estendeu até 2021 entendeu tem inclusive foi plantada uma rosa que veio da Itália trouxeram muito bonitas comemorações parabéns pela sua colocação muito bem lembrado certo e quero te parabenizar agora por essa colocação que tu fez agora que homenageiem as mulheres através da bancada feminina liberando todos os projetos nossos que estão lá encalhados então a grande uma grande parcela é sobre a mulher mas tem também projetos sobre o homem né para o homem não sobre a sociedade no seu todo né para bem mesmo Paulinha gostei tá beijo querida obrigada colegas obrigado meu amor era isso senhor presidente me despeço e até amanhã obrigado deputado Paulinha na sequência deputado Felipe Estevam e aí logo após a deputada Barlena muito boa tarde senhoras e senhores boa tarde aos nobres colegas parlamentares no dia de ontem segunda-feira eu tive o prazer em nome da Assembleia Legislativa entregar o certificado de responsabilidade social algumas entidades ali no município de Tubarão né uma das instituições que foram contempladas é o Joana de Ângeles associação Vila e Arte associação de programação educacional tubaronense também tive na PAI e outras e outras mais e eu fiquei maravilhado nós em plena pandemia o parlamento nós parlamentares buscamos dar a nossa parcela de cooperação e aqui sempre todos os dias bravamente estamos lutando para deixar a nossa marca contribuir nesse momento tão crítico de uma crise aguda agônica enfrentamos uma verdadeira tempestade com a pandemia e como membro agora da comissão na defesa da criança do adolescente onde nós tivemos e onde quando eu estive ali na fundação educacional Joana de Ângeles ela é na área verde um bairro muito carente crianças que estão ali em extrema vulnerabilidade que ali no colégio a gente quando eu olhei os pequeninhos chinelinho de dedo roupas o chinelinho as roupinhas são grande parte doadas ali pela própria instituição alguns pais que imploraram para que os filhos estivessem ali porque se estivessem em casa não teriam as refeições uma outra assistente social narrou ali que encontrou o menino sozinho que os pais são dependentes químicos e ele estava sozinho até que a avó iria chegar num tal horário mas a criança estava ali praticamente abandonada então ela brigou ali e eu fiquei tocado o coração e lembrei-me e para que você entenda melhor quando ainda jovem um dia eu estava no meio da lagoa Santo Antônio em Laguna voltando de uma pescaria quando de repente o tempo fechou uma tempestade um temporal veio e tinha uma tempestade à minha volta e maior que a tempestade à minha volta era a tempestade dentro do meu emocional que eu fiquei deputado Berlanda apavorado o outro pescador mais antigo calmo foi tirando a água que estava entrando dentro da embarcação que vinha pelas ondas e com calma foi dominando e tirou a embarcação do meio do canal daquela tempestade e dali eu extraio uma lição tinha dois tipos de tempestade uma que eu enfrentava à minha volta e uma que estava dentro de mim não é diferente nos dias de hoje quando nós enfrentamos a crise do coronavírus tem uma grande tempestade lá fora nós enfrentamos uma crise e a gente olha todos os dias uma fila que não para de crescer de espera de leitos de UTI famílias desesperadas e que momento difícil de ser um homem público talvez eu me elegie ao meu primeiro mandato diferente do deputado Kennedy que tem uma experiência e hoje se a gente se posiciona contra o lockdown por exemplo imagina o comerciante que é o pão na mesa dele como é que ele se sente ele fica extremamente enfurecido ao mesmo tempo quando você diz não eu sou favorável ao lockdown ou contra o lockdown na outra vertente na outra ponta alguém que de repente perdeu a mãe perdeu o deputado Kennedy sofreu isso na pele perdeu um parente um filho então você fica entre a cruz e a espada momento de uma grande tempestade que a gente enfrenta e que não é fácil todos os dias os parlamentares aqui sofrem cobranças duras nas redes sociais de ambos os lados ou que fecha ou que abre e nesse momento além dessa tempestade exterior que a gente enfrenta tem uma tempestade interna uma tempestade que crianças talvez o lar onde é o lugar mais abrigado é para ser o lugar onde tem o maior abrigo de repente a casa passa a ser o lugar onde a criança está ali entregue às vezes a violência agressão e aí eu peguei alguns dados que são preocupantes para você ver como há uma tempestade que não é só externa do coronavírus que a gente está olhando o combate a luta pela ampliação de leitos de UTI mas uma tempestade interna também que a gente está vivendo eu preparei alguns gráficos aqui a equipe aqui vai me ajudar os casos de violência os tipos de violência foram 1712 casos só para você entender dia 11 de março a organização mundial da saúde reconheceu o covid como uma pandemia no ano de 2020 foram 11 mil vou repetir no ano de 2020 foram 11 mil 959 casos de violência contra criança contra mulher e contra idosos foram 2724 casos contra criança 8.566 casos contra mulher 6.669 casos contra idoso olha esses dados que interessante foram 1030 de 1 a 4 anos 745 menores de 1 ano 555 de 5 a 9 anos ali casos de violência segundo a faixa etária passa o próximo o próximo slide olha esses dados casos de violência segundo o sexo a menina quem acaba apanhando mais sofre mais violência são 54% vírgula 8 e masculino 45,2 pode passar o próximo caso de violência segundo o local da ocorrência foram 2.179 casos em residências foram 288 em outros via pública são 4,6 comércio ou seja na casa o lugar onde era é tão gostoso quando a gente chega depois de um dia de expediente de trabalho no aconchego do lar só que uma criança que as vezes sofre agressão não pode dizer o mesmo foram 80% dos casos foram em casa ontem eu vi ali o caso de uns meninos que chegaram com hematomas com roxo dizendo esse menino ele sofre agressão familiar já teve interferência ele já teve na casa pode passar o próximo slide caso de violência segundo o tipo de violência e aí você olha a negligência o abandono ou seja crianças que ficam abandonadas 57% violência sexual 21,6% o que é grave a criança não tem essa instrução e hoje eu estava vendo onde eu estava vendo um trabalho feito ali pela pela uma das associações que ensina a criança aonde que ela não deve deixar ser tocada ou tocar um trabalho magnífico a violência física 12% violência psicológica 7% e a tortura vírgula 6% a gente viu uns casos escandalosos aí pode passar o próximo caso de violência segundo o autor da violência pasmem mas as vezes a mãe 52% é quem mais agride o pai 39% o padrasto 4% irmão 1,2% são dados aqui de Santa Catarina dados que nunca foram publicizados ou divulgados tem um próximo slide eu acho que tem um próximo ali esse é o último enfim eu tentei sintetizar ser prático e objetivo mas são dados aqui do nosso estado de Santa Catarina nesse dia eu queria alertar e chamar você amigo cidadão a convocar os parlamentares a nós trabalharmos essa conscientização nas pessoas o amor tudo suporta o amor tudo supera e nesse momento de pandemia que não se esfrie o amor no nosso coração que a gente entre todas as lutas que aqui levantamos né estou aqui pelejando junto as comissões para aprovarmos uma lei que altera a lei da transparência de Santa Catarina ter transparência no processo da vacinação a gente busca de mangas arregaçadas trabalhar para dar nossa parcela de cooperação fortalecer o comércio às vezes tem posicionamentos firmes contra o lockdown tem uma outra ala que a gente acaba apanhando mas não podemos esquecer além da tempestade exterior que nós enfrentamos há uma tempestade silenciosa externa e não param de aumentar os casos de violência contra as nossas crianças que a gente possa se unir num só corpo numa só fé num só espírito para defender as nossas crianças vamos lutar eles são o nosso futuro é o futuro são as gerações futuras que a gente possa instruí-los no amor que a gente possa ser paciente eu sei que o momento é de pandemia de enclausuramento de preocupação uma crise como eu falei aguda edêmica sistemática que se que se espalha a cada dia crise financeira mas a gente não pode deixar de amar os nossos pequeninos e por isso hoje como membro da comissão na defesa da criança do adolescente do direito da criança do adolescente na defesa do idoso eu vim ao plenário fazer esse apelo que nós venhamos nos unir para proteger as nossas crianças para cuidar para amar para instruir e que juntos nós venhamos superar esse momento difícil que nós enfrentamos da pandemia então ontem representando o poder legislativo tive o prazer de estar entregando esses certificados quero parabenizar dividir perto a importância e a relevância dessas instituições nesse melhor no pior momento da pandemia o papel social que eles estão desenvolvendo é um auxílio social ao estado e eu quero parabenizar as instituições que visitei ontem as demais que eu ainda não pude visitar mas acompanhei de perto o grande trabalho acompanhei também alguns projetos que eles têm de expansão contem comigo o meu gabinete mas posso falar pelos demais parlamentares a extensão da casa de você amigo catarinense e nós não mediremos esforço para em todas as frentes de trabalho dar a nossa parcela de cooperação que Deus abençoe o nosso Brasil que Deus abençoe o estado de Santa Catarina e não se esqueça vamos proteger cuidar e amar as nossas crianças obrigado deputado Felipe dando continuação explicações pessoal deputado Marlene por 10 minutos deputado por gentileza Boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os demais colegas a minhas queridas colegas mulheres desse parlamento mulheres fortes batalhadoras parabenizá-las a todas pelo dia de ontem mas não só pelo dia de ontem obviamente mas pela sua trajetória pelo seu trabalho pelo seu empenho pela dedicação em todas as causas nas causas das mulheres mas em todas as causas que defendemos aqui nessa casa e hoje eu vou dividir a minha fala em duas em dois tópicos apesar de do dia 8 ter sido ontem eu quero ainda sim render a minha homenagem além das minhas colegas deputadas também a todas as mulheres que cada vez mais mostram garra e coragem e disposição para estarem onde quiserem e serem o que quiserem ontem eu participei da aula inaugural do curso de formação política para mulheres da escola do legislativo que nós faremos aí nos próximos meses além de mim que com muita alegria volto aí à presidência da escola do legislativo participaram também a ex-prefeita de São José Adeliana coordenadora da escola do legislativo a deusa da hora ex-estagiária do PAB hoje uma cientista social formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e a professora da Universidade Federal do Paraná Eneida Desirê e desse nosso encontro virtual eu anotei algumas considerações que eu considero considerei mais relevantes e a primeira delas é uma coisa que eu acredito e defendo que a gente precisa que se reserve vagas às mulheres nos mandatos e não apenas a sua participação nas nominatas eu sempre defendi essa ideia e acho que deve ser feito isso pelo menos por algum tempo para que mais mulheres efetivamente participem dos espaços de poder eu acredito que isso é uma questão de justiça e sem uma medida como essa nós vamos levar no ritmo atual em torno de 116 anos para ter paridade de gênero nos legislativos estaduais é isso mesmo 116 anos e 56 anos nos municipais de acordo com uma pesquisa que a professora Eneida apresentou ontem isso significa que nós levaríamos mais seis gerações até conquistarmos a paridade nos parlamentos seis gerações o parlamento na minha opinião ele precisa ser um espelho da sociedade de qualquer país o espelho da sociedade brasileira mas o espelho da sociedade de qualquer país a gente tem que olhar para os legislativos para os executivos e a gente tem que se enxergar lá a gente tem que enxergar que todos estão representados nesses espaços isso é mais do que democracia isso é justiça e eu estou comprometida a trabalhar ainda mais para que a escola do legislativo seja um instrumento cada vez maior de qualificação e formação política para mulheres quanto mais mulheres entenderem a importância de participarem do processo político e tiverem claro também a coragem que também é preciso isso é ter a coragem de enfrentar os desafios e a partir dessa decisão também é arcar com as suas consequências mas quanto mais mulheres tivermos mais cedo construíremos sem dúvida nenhuma uma sociedade mais igualitária e mais representativa a outra questão que eu também quero falar aqui e que obviamente todos os colegas também já falaram mas eu acho que a gente precisa discutir cada vez mais tem sido essa maior preocupação dos nossos dias aí atuais que é a escalada descontrolada da Covid-19 eu gostei bastante na semana passada e hoje também algumas algumas falas aí de colegas deputados mas na semana passada eu gostei muito da fala do deputado Fernando Kreling dizendo que o momento que a gente vive não é para ficar falando sobre ideologia partidária brigando por saber quem está certo está errado quem sabe quem está certo está errado é momento na minha opinião é um momento de união é um momento de trabalharmos juntos para encontrarmos soluções para ajudarmos a resolver os problemas que estão aí postos e esse parlamento ele não pode se perder em debates que não contribuam na busca da solução dos problemas desse grande problema aí no nosso estado no país como um todo mas principalmente aqui no nosso estado e os números são realmente desoladores e a realidade de perto pior ainda na sexta-feira eu acompanhei uma visita do prefeito Orvino ao hospital regional aqui de São José e eu vi de perto o trabalho incansável dos profissionais de saúde empenhados em atender a todos com o máximo de dedicação e eficiência mas eu também vi uma fila gigante de pessoas em frente ao hospital à espera de atendimento à espera de uma oportunidade de serem atendidos todos buscando a mesma coisa vida um direito tão básico mas que não chegará a tempo infelizmente para muitos catarinenses a superlotação lá no regional ela não é um ato isolado não é isolada é igual em toda a rede de saúde do estado do Brasil como um todo hoje Santa Catarina tem aí 388 pessoas na fila por um leito de UTI no dia 7 de fevereiro eram 17.668 casos confirmados ativos hoje são 33.564 quase o dobro em um mês em fevereiro 71 pessoas morreram esperando por um leito de UTI quantas pessoas mais terão esse mesmo destino Santa Catarina recebeu pacientes de Manaus algum tempo atrás e agora precisa mandar os seus doentes embora o estado do Espírito Santo poderá não mais receber os nossos pacientes porque também está com ocupação do hospitalar comprometida hoje nós vimos como disse aí a deputada já antes hospital SOS Card a Unimed o Bahia Sul o Caridade anunciando lotação então inclusive hoje nós vemos aí pessoas entubadas em unidades de saúde dos municípios e quais são as opções eu vou citar dois prefeitos aqui o Serão de Lages como já foi falado antes aqui decretou lockdown óbvio que ele não quer ele também é empresário mas acabou entendendo que essa era a melhor medida para reduzir a curva de contágios e desafogar a rede hospitalar que na manhã de hoje já estava 100% ocupada o caso de Xancherê o caso de o prefeito João Rodrigues lá de Chapecó que determinou um lockdown aí de 14 dias para reorganizar a rede de atendimento ampliar leitos de enfermaria semiautensivos e UTI o hospital regional do oeste que tinha 35 leitos de UTI vai a 106 leitos e ainda não é o suficiente na Serra no sul do estado na região de Joinville os prefeitos estão se unindo para juntos buscar alternativas buscar saídas que sejam adequadas a cada região definir ações regionais de enfrentamento em Joinville por exemplo foi reduzido o horário de comércio e instituído o toque de recolher medidas mais ou menos restritivas mas que apontam um norte para redução da curva de contágio e de mortes nós tivemos aí o tribunal de contas aqui também do estado recomendando ao governador Moisés o fechamento imediato dos serviços não essenciais por 14 dias consecutivos por considerar que as estratégias adotadas pelo executivo no combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus tem sido insuficientes nós temos aí o ministro Paulo Guedes dizendo recentemente nós precisamos de saúde emprego e renda primeiro a saúde sem saúde não há economia e quem tem as respostas certas para esse momento que a gente vive o momento exige coragem para tomada de decisões ainda que elas sejam duras e mais necessárias e nessa casa nós temos o dever de sugerir caminhos de trabalhar para dar ao estado o suporte legal para viabilizar a compra de insumos e vacinas e a Assembleia destinou mais de 20 milhões para o governo do estado que esse dinheiro seja usado na aquisição de imunizantes quando eles estiverem disponíveis claro precisamos disso precisamos de saúde para defender a nossa economia o estado precisa também atuar com clareza e fortemente na defesa da nossa gente fazendo o que for preciso para preservar vidas e empregos eu encaminhei ao governador do estado e ao secretário da fazenda uma sugestão que eu considero muito importante que é a criação de um fundo estadual de apoio aos pequenos comerciantes aos pequenos empreendedores empresários e a suspensão do SMS de estabelecimentos comerciais optantes pelo Simples Nacional que foram obrigados a suspender as suas atividades ou que vierem a ser no caso de um lockdown caso isso venha a acontecer para ajudá-los são empresas que não tem capital de giro que dependem do crédito barato e não tem acesso diferentemente do que acontece com as grandes empresas aqui em Santa Catarina são mais de 500 mil micro e pequenas empresas quase metade dos empregos informais então são medidas possíveis e necessárias nesse momento e é preciso celeridade no caminhamento das soluções acho que a hora agora ela é uma hora de união entre os poderes entre os gestores públicos na sociedade para que cada um dentro das suas competências e limitações faça a sua parte existe uma guerra sim mas é uma guerra contra um inimigo cada vez mais letal e onipresente a sociedade precisa fazer também o que está ao seu alcance usar máscara álcool gel intensificar os seus cuidados com a higiene uso de evitar se expor sem necessidade evitar aglomerações porque sem essa contribuição de cada um de nós dificilmente nós não teremos que adotar medidas mais restritivas então eu acho que aqui nós 30 segundos deputado para concluir por favor deputado 30 segundos tem que ativar o microfone novamente alô Marlene por favor ligar o microfone ligar o microfone ligar o microfone o seu microfone agora sim ligou? ok então só para finalizar aqui nós temos a responsabilidade de contribuir por aqui quaisquer medidas que forem adotadas no enfrentamento a esse caos mesmo que por vezes contrárias as nossas convicções possam ser analisadas com responsabilidade com urgência e que possam ter o nosso respaldo para que sejam que possam ser colocadas em prática o mais rápido possível e com isso sem dúvida nenhuma salvar vidas salvar empregos tentar conciliar saúde com a economia era isso senhor presidente muito obrigada senhor presidente pela ordem pois não deputada eu só queria falar com a deputada Marlene ela se encontra aí Marlene deputada eu só queria dizer uma coisa não nada de covid lá para o primeiro início do tofal na câmara federal tem um projeto feito já há um tempo atrás pelas deputadas federais que garante 16% certo de assento não é vaga é assento pode se eleger com 200 mil como com mil é o assento né para deputadas federais estaduais e vereadoras certo é de 16% e nos Estados Unidos é de 30% tá nós temos é que ajudar as deputadas federais certo nessa luta que elas têm que está sendo uma luta um pouco difícil que eu estou vendo tá nós temos que ajudar só para ilustrar tá bom obrigado obrigado senhor presidente obrigado deputado dando continuidade presidente Kennedy Nunes grande grande deputado estadual colega de mesa 10 minutos deputado muito obrigado presidente deputado Nilson Berlana que preside essa sessão quero falar fazer a minha fala hoje dividido em alguns assuntos até porque são muitos assuntos que nós temos e que a gente precisa tratar primeiro de tudo hoje a minha felicidade porque a minha cidade Joinville está completando 170 anos é claro Joinville que eu queria você muito mais cuidada e bela mas infelizmente as últimas gestões não tiveram esse cuidado mas mesmo assim relaxada pelos últimos prefeitos descuidadas pelas últimas administrações Joinville eu te amo e vou fazer de tudo para que você seja cada vez melhor essa é a minha declaração a cidade que eu nasci dia 16 de janeiro de 1970 eu nasci lá e hoje a cidade faz 170 anos o segundo assunto que eu quero trazer aqui é uma é um alerta ao governo o governador Carlos Moisés fazer um alerta fazer um alerta porque no dia 3 de março deste ano o governador tinham 3 policiais para cuidar de 600 presos presta atenção tem uma bomba a explodir nos presídios de Santa Catarina três agentes para cuidar de 600 presos nós temos presos hoje em hospitais que estão sendo cuidados por policiais setispe e não é papel de policial setispe cuidar preso no hospital governador se não lhe contaram a bomba está por explodir mas tem uma forma porque na verdade o governo gastou muito dinheiro para fazer um concurso público e é preciso chamar e é preciso ainda fazer a revisão desse contrato desse concurso porque nós temos vários candidatos que estão aptos para ajudar nesse momento a cuidar do sistema carcerário de Santa Catarina o secretário de administração penal foi nomeado como membro do conselho nacional de política criminal e penitenciária que é integrada por 13 membros designados através do ministério da justiça e o nosso secretário aqui é um desses membros mas como é que o camarada vai ser membro de um conselho nacional sendo que o presídio aqui de Florianópolis passa um dia inteiro com três policiais para cuidar de 600 presos está difícil vai dar caca eu sei que muitas vezes a gente fala algumas coisas aqui e que são perigosos porque eu sei que uma fala dessa minha aqui vai chegar lá dentro do presídio e eles vão saber que estão com três quatro policiais lá agentes penitenciários colocando a vida em risco inclusive é mas é que às vezes a gente tem que usar a tribuna aqui para o governo ouvir porque às vezes faz ouvir de mercador às vezes faz ainda ele ouve a gente mas faz o contrário sabe como o tribunal de contas do estado mandou demitir o antigo diretor do porto de Imbituba o coronel da reserva jamais porque o diretor então diretor do porto de Imbituba não preenchia os requisitos para ser diretor do porto de Imbituba volta a dizer o antigo diretor coronel da reserva jamais não preenchia os requisitos segundo tribunal de contas para ser diretor do porto de Imbituba aí nós denunciamos aqui o que fizeram demitiram ele agora eu fui ver ele foi demitido por Imbituba e foi nomeado assessor especial do gabinete de governador para comandar os portos de Santa Catarina não não vocês estão de sacanagem o cara não tem condições de assumir um porto aí o governador porque é amiguinho coronel da reserva ganha lá 40 conto por mês chama e diz não agora tu não vai lá porque encheu o saco que ele falou lá encheu o saco lá então eu vou te tirar do porto mas tu vai coordenar agora todos os portos isso é feio Moisés isso é feio como é que o cara que não tem condições de ser diretor de um porto vai coordenar todos os portos justo porto que é a menina dos olhos de Santa Catarina por conta das nossas exportações ah deixa eu mandar um recado para Celesc alô Celesc tudo bem com você Celesc vai ter uma reunião do conselho dia 11 né adivinha que eu descobri eu descobri que Santa Catarina em meio a pandemia enquanto as pessoas estão esperando um leito na UTI estão morrendo a Celesc dia 11 vai fazer uma reunião do conselho é que na reunião do conselho que estão fazendo na Celesc vão fazer dia 11 o item 2 da pauta senhor presidente diz assim reexame da proposta de revisão do contrato de gestão da Celesc só diz isso sabe o que que é isso é que este essa proposta aliás esse contrato de gestão o conselho de administração da Celesc coloca metas para serem cumpridas e se essas metas são cumpridas cada diretor ganha seis salários de brinde no final de ano aquilo que a gente já falou cada diretor desse não ganha menos do que trinta pau trinta vezes seis dá o que dá cento e oitenta mil é o brindezinho dele mas como teve a pandemia essas metas não foram alcançadas e agora os diretores dia 11 na reunião que vai ter na assembleia eles vão pedir o reexame vão dizer assim poxa nós não ganhamos nós não vamos ganhar cento e oitenta pau aí porque é por causa das pandemias mas a gente quer fazer a revisão aí vamos ver se a gente baixa essas metas aí para a gente ganhar cento e oitenta pau é uma vergonha daí conselheiros da Celeste vocês vão aprovar isso daqui ó estou de olho nos senhores porque se aprovarem esta revisão vai ser a maior vergonha do que ainda dar o tal dos seis salários mínimos por conta que bateram a meta o trabalhador da Celeste se ferra e os diretores embolsam dinheiro e tem dois e tem dois eu tenho a pauta eu recebi claro o pessoal que fica de olho no serviço público usa o nosso mandato aqui para mandar essas aberrações dia 11 de março lá lá a reunião e tem dois revisão reexame da proposta de revisão do contrato de gestão não alcançaram as metas estipuladas estabelecidas pelo conselho de administração e agora vão pedir arrego para ganhar 180 ô presidente em plena pandemia com as entidades aí pedindo lockdown os diretores da Celeste escondidinho queriam enganar eu quero ver dia 11 eu quero ver dia 11 e para eu não vou conseguir eu queria senhor presidente se o senhor me desse dois minutos já que eu sou o último inscrito sabe o que que é eu queria fazer uma homenagem especial ao pessoal do SAMU hoje nós tivemos aqui o assunto para mim não valeu porque aquele discurso do secretário já tinha ouvido eu quero saber o cheque mate ali entre o SAMU mas não vou entrar nesse nesse assunto eu quero fazer uma homenagem a todos os trabalhadores do SAMU de Santa Catarina uma homenagem em nome das técnicas de enfermagem Daiane e Farias e Gessileia Trindade e o motorista o Gessioni e o Ronaldo que salvaram a vida de uma criança em Braço do Norte olha só que legal esse é o trabalho do SAMU que muitas vezes não é valorizado olha ali a cena é pequenininha a Daiane e a Gessileia estavam fazendo o atendimento de repente aparece um pai com uma criança afogada e olha o que que eles vão fazer ali parabéns a todos do SAMU presta atenção eles estão fazendo um outro atendimento de repente aparece uma olha lá olha apareceu o pai com a criança a Daiane faz o primeiro atendimento Daiane lá de Braço do Norte olha lá ela pega a criança não era essa a ocorrência ela pega a criança nisso vem a outra colega dela de trabalho vem os motoristas e que que acontece eles salvam a criança que estava afogada com a mamadeira em homenagem a todos esses guerreiros do SAMU que no caso que são trabalham na OZZ estão tendo problemas sérios com a empresa que diz que a culpa é do governo e o governo diz que a culpa é da OZZ enquanto os dois governo e OZZ se brigam os SAMUzeiros os nossos anjos da guarda do SAMU continuam salvando vidas parabéns a técnica de enfermagem Daiane Farias e Giselleia Trindade e aos motoristas Gessouni Lunardi e Ronaldo Bittencourt porque vocês dão orgulho para todos nós muito obrigado senhor presidente Obrigado deputado o próximo o inscrito a falar é Marcio Machado deputado Marcio por 10 minutos Marcio Obrigado presidente exercício deputado Nilson Berlanda cumprimento a todos os colegas que se fazem presente no plenário quem também nos assiste nos canais respectivos e os colegas que estão em home office trabalhando a distância nesse momento de aumento das contaminações senhor presidente nós tivemos nessa semana na segunda-feira uma reunião com o fórum das entidades diretor do hospital Tereza Ramos e a deputada Carmen Zanotto para que a gente pudesse ter uma sintonia mais aguçada para a liberação da nova ala do hospital Tereza Ramos uma vez que nós tivemos na semana passada uma reunião na Câmara de Vereadores e lá foi passado alguns panoramas e para que a gente possa efetivar a abertura uma vez que o segundo andar atenção o segundo andar pode disponibilizar 46 leitos o terceiro andar da nova ala do hospital Tereza Ramos em Lages mais 46 leitos totalizando 92 leitos então a minha pessoa juntamente com a deputada Carmen Zanotto nos deixamos à disposição para que a direção os técnicos possam passar as informações para que a gente possa cobrar e nessa reunião eu fiquei pasmo por quê? foi aberto um processo seletivo para 15 enfermeiros e que a direção do hospital solicitou o chamamento desses profissionais e a Secretaria Estadual de Saúde ainda não liberou quer dizer que tem um processo seletivo que pode chamar 15 técnicos e não está liberado ainda o esgotamento dos profissionais é tremendo o pessoal não aguenta mais o staff não só físico mas psíquico também e o que está acontecendo? tem um processo seletivo aberto com 15 profissionais selecionados e a Secretaria não chamaram eles e aqui em Lages ocorreu um fechamento parcial de algumas áreas do comércio hoje dando uma volta aqui na cidade nós temos uma situação lastimável de alguns empreendimentos fechados como vistoria de carros o pessoal que tem salão de beleza pessoal que tem uma sala de costura está fechado está fechado então no ano passado nós tivemos um fechamento total deputado presidente e após o fechamento foi aberto o comércio foi aberto as atividades com restrições com álcool em gel todo mundo quando entra no estabelecimento obrigatoriamente tem que ter a máscara e não teve um aumento significativo como está tendo agora de contaminações as contaminações vieram quando pós eleição que foi o maior erro que nós tivemos isso nós já trabalhamos aqui na assembleia dizendo que não deveria ter eleições que era o momento único de eleições unificadas com uma economia de milhões de reais para os cofres públicos contribuindo para todo mundo mas não aconteceu isso aconteceu as eleições pois bem chegou no final do ano o pessoal acreditou que está tudo certo estava imunizado e hoje ainda nós andamos na rua mesmo tendo multa tem pessoas que não estão andando com máscara poxa vida então quer dizer que o meu interesse individual ele está acima do interesse coletivo e por isso que está tendo as multas nós tivemos uma multa aqui em Lages e algumas pessoas ficaram apavoradas nossa foi multado sim foi multado porque não respeita a coletividade pois bem chegou o final do ano aí aumentou as festas especialmente na questão da juventude porque hoje a maior contaminação está na juventude e com uma nova variante com uma nova cepa o que significa isso? eu assisti uma reportagem uma entrevista da prefeita de Itapema que eu sugiro a todos que assim assistam quem precisar eu tenho o áudio dela dessa entrevista a prefeita disse o seguinte que a nova variante ela conversando com os médicos com os técnicos é como se fosse uma porta fechada então tem que primeiro arrombar a porta para depois começar a fazer o tratamento por isso que as pessoas estão tendo uma maior contaminação e nocividade dentro desse sistema caótico pois bem então o que acontece não foi por causa do comércio ah não mas os mercados estão lotados sim só que a hora que foi determinar um uma pessoa por família aí as próprias pessoas que atendem no mercado estão apavoradas porque muitas pessoas agridem verbalmente esses colaboradores então nós precisamos ter também peso e contrapeso que as pessoas possam ter consciência se você acompanha por exemplo o instagram da polícia militar que eu acompanha de lajes muitas festas clandestinas estão sendo estão sendo autuadas por quê? porque não pode fazer festa então a juventude ao invés de ter paciência a aguardar não começa a fazer e contamina as outras pessoas na família hoje nós temos contaminações em crianças em crianças então eu não estou entendendo o que está acontecendo com a secretaria então nós temos os últimos cinco processos seletivos do hospital Tereza Ramos praticamente é para médicos que eles não conseguiram que a vaga fosse preenchida um técnico de enfermagem no outro processo 15 técnicos de enfermagem que não foi liberado o chamamento desses técnicos enquanto no oeste nós percebemos que existem abertura de em igreja por exemplo então tem lá toda uma estrutura hospitalar dentro de um salão de uma igreja poxa vida aqui nós temos um profissional da imprensa e outros também que colaboram nessa abertura da nova ala que ele disse o seguinte Paulo Chagas ele tem um ele é muito reconhecido aqui com grande credibilidade ele fala o seguinte apelo aos colegas de televisão contem que Lages tem um hospital inteiro novo que poderia ser utilizado mas não está acontecendo por favor produzam esse conteúdo e mandem para as redes nacionais o Brasil precisa saber disso e daí nessa conversa nós percebemos que tem algumas questões que precisam ser compradas por exemplo bacia para lavar o paciente ah porque agora precisa ter as placas de saída para os bombeiros poderem autorizar a abertura de outros andares poxa vida o fórum das entidades aqui mando um abraço ao professor Caco que ele além da CIO da Universidade do Planalto Catarinense ele se deixou à disposição para contribuir se o estado não consegue comprar de forma muito rápida pode através também com a contribuição do deputado da Carmen Zanotto que comprar através do consórcio intermunicipal de municípios os insumos necessários que possa comprar através do hospital Nossa Senhora dos Prazeres e ali fazer uma doação ou fazer um empréstimo para o hospital que é do estado Tereza Ramos então nós precisamos presidente que o estado seja mais efetivo é muita burocracia e o que eles passaram agora para nós que os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde estão com medo de assinar os os procedimentos para compra de material por causa do fatídico dos 33 milhões de reais que 11 retornaram e o restante ainda está na justiça então as pessoas nos cobrem cadê os 33? está na justiça a justiça demora mas não vai falhar nossa parte nós fizemos nós demos os prosseguimentos da CPI que foi concluída foi entregue toda a documentação tem o processo de cassação do governador então a nossa parte na assembleia foi feita agora nós precisamos que a justiça também que ela vai fazer a parte dela sai alguns fatos novos isso tem que ser especificado e e averiguado agora não é possível que o hospital Teresa Ramos em Lages tenha uma unidade gigantesca que pode ter presidente 92 leitos disponível ah não tem funcionário não tem mão de obra então faça como o prefeito Chapecó que contratou um pacote de serviços de outros estados porque tem dois tipos de pacote um pacote dos profissionais vem os técnicos enfermagem vem médicos vem fisioterapeutas ok e o outro pacote tem todos os profissionais mais os medicamentos por que não fazer de forma rápida denunciado pelo governo que tem x milhões de reais para compra de vacina para o combate a covid nós precisamos ter uma ação efetiva das pessoas falam o seguinte não mas é reunião em cima de reunião vocês conversam muito mas não é o nosso papel executar o parlamento vem de parlar de falar de cobrar separação dos poderes cada poder tem uma função eu não posso pegar a caneta do governador e assinar do secretário André Mota e assinar que é uma pessoa que sempre que a gente manda uma mensagem ele responde de pronto mas agora a gente precisa de efetividade por favor a nova ala seja aberta para ajudar as pessoas então paciente o espírito santo enquanto nós podemos tratar aqui muito obrigado presidente obrigado deputado Márcio na sequência Valdir com o Alquini por 10 minutos deputado Valdir dando sequência deputado Bruno Souza por 10 minutos não havendo novos oradores inscritos essa presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã horário regimental está encerrada a sessão e aí oi